Música 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 Hoje eu vou vomitar Vomitar Bebe um óleo só Não, eu vou comer leite agora Ney, primeiras damas Eu sou um cavalo Eu não sou um cavalo É um cavalo, isso sim Música Como é que está, Massachão? Tudo certo? Oishii, me toca Cacinha, sujando bem isso Vom ver, ó Oishii Qual pergunta eu acho que é Não é da Grecia Onde é isso? Você fala Grecia Entende? Pergunta ai Isso é a Grecia Não, Grecia Não, Grecia Não, Grecia Não, não Como fala o país em Grecia em japonês? A gente não sabe Como fala Grecia em japonês? Grecia Ah, falou que não é Ele já falou que não é, rapaz Ele entendeu, não precisa falar em japonês Primeiras damas Você não vai comer? As damas, então as outras damas Então os cavalos te viram Eu vou sentar lá Eu vou sentar E ainda deixou Você não vai pagar não, Massachão? Oishii Borraco ainda, né? Ai ai ai, desmanchou Tudo certo, hein, Massachão? Olha só Não mordi, mostra como é Oishii Não, não Não Quer tomar coca? Não me molharesi o tom Hummm Bom lanche, Massachão? Hummm, bom, muito bom Vamos ver Sugoyoshi Nem comi, eu tô alisviendo Não vai então Não, eu comi o prango Não vai Não, eu vou sentar Eu tô com medo de cabeça Meu Deus, como o cara pode ficar assim Olha só Hummm 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 Muito bom Pensa num lanchinho apimentado Dá um look Hummm 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 Eu vou mostrar a carne Hummm Hummm Esse daqui é bom sirio, né? Esse daqui Hummm Tranguinho Massachão Viu? Rata, você jogou e caiu fora Ahhhh Miau Pega o lixo, aqui no Japão você não pode jogar nada no chão Chegaram 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 Massachão Hummm Hummm E não é Chegaram Olha o mate afastando mal, rapaz Oh, obrigado Massachão, como que é a música lá que tava jogando? Não sei Dance aí de novo Não Uma vez só Vai Ai Olha só que pau que exato Hahaha Como é que é? Só quem que é? Um, dois, três, eu imagino Um, dois, três, eu imagino Um, dois, três, né? Massachão Ahhhh Só as cachorras, vai Tô, dois, três, tu... Tô, dois, três, tu... Tô, um, dois, três, tu... Tô, dois... Faz uma pose aí Ahhhh Vai de novo, vai de novo Vai, vai... Vai, vai, vai Pera aí, mais perto, pera aí Vai, faz uma pose Vai de novo, rapaz Beijo, beijo Oh, louco! Oh, louco! O que é isso? Ele tá demorando! Damos um beijo pra ele! Um beijo pra ele! Tá filmando! Tô ropa! Aldo Watanabe! É o Chaves! Encontramos Chaves no Japão! O que que deixou você beber? Da cerveja ou da pimenta? Eu acho que é da pimenta, rapaz! Cante! Cante! Mas eu gosto da feijoada, da preta, assim... Você gosta da feijoada ou da preta? Qual você gosta? Infelizmente que não comi feijoada, porque se eu comi feijoada ontem, aqui metiam uns torpedos assim bons e puta madre! Todo mundo salia... Não! Eu acho que não! Senta aí! Você lembra que você se metia uns pedos assim na padaria? Puta madre! Como é ceviche, né? Ceviche muito rico! É cevichero! Cevichero! Muito rico! Mais pimenta que esta cojudez, né? Sim! Alho! 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 Doi! Alho! 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 Tchau, filhito! Isso aqui vai para a internet. Tchau, filhito! Dê a Salsa, como é que... Chaves, como é que dança a Salsa? Como é que convida? Chama a chica para dançar. Eu quero uma chica. Eu quero muitas chicas. Águas marinas? Muitas chicas. Eu preciso de meu dinheiro. Mas no Brasil... Irmãos... Não são peruanos. Irmãos. São irmãos porque... Trabalhamos juntos e... O que mais? E o Hideki? Você gosta do Hideki ou não? Hideki é meu irmão. Masashi? Masashi... Masashi... Masashi? Masashi também... Boa cara, boa cara. E... Mas... Agora... E... Eu trabalho! Com... E... Como se... Em trans... Com!" Muito bem! Com! Home... Com! Com!